Ferdinando, eu preciso muito falar com você. Na verdade, eu tô precisando de uma mãozinha sua. Posso ceder o corpo inteiro, se você quiser. Eu fico até lisonjeado, mas Deus me livre. Ferdinando, é o seguinte, agora que você tá assessorando o Juninho, eu pensei, será que o meu amigo Ferdi poderia me dar uma forcinha? Posso te ajudar com muito mais até, sabia? Mas enfim, você quer a vaga de cocô. Eu posso te ajudar, mas você vai ter que fazer um teste. Eu faço o teste? Na verdade, o que o ator mais faz é teste. Então, ótimo. Vamos pensar se numa situação, eu posso ser uma donzela em defesa e faminta, e você pode ser o entregador de pizza. O que você acha? Mas você tá faminta de pizza, né? É óbvio que é de pizza, entendeu? É tudo teatro, é lúdico, é só uma cena. Eu tenho que ver seus dots, entendeu, Michael? Mas se não quiser, também tudo bem. Eu chamo outra pessoa. Não, não, eu quero... Peraí, Ferdinando, eu quero sim. Então tá, então vamos fazer a cena. Vamos improvisar numa coisa assim, eu vou ficar aqui deitada, tá? Bem faminta, a donzela faminta e em defesa, tá? Vou ficar assim, meio seminua, tá? Aí você chega entregando a pizza, vai. Seminua pra comer uma pizza? Olha, eu tô achando que você tá querendo comer a cuscuz, viu? Anda logo, garoto. Vai, tá rolando muito. Vamos lá. Vai. Pode entrar. Com licença, donzela. É aqui que pediram pizza? Aham. Você aceita débito? Eu preciso te falar uma coisa. Eu não sou a Daiane dos Santos, mas eu também dou o meu duplo mortal carpado. Gente, que maravilhoso! Ai, que sonho, gente. Que estroga. Que porra é essa, Michael? Ai, gente. Demorou uma hora. Pelo amor de Deus. Olha só. Foi ela que me pediu pizza, tá? Mas ela só tá interessada naquela breza. Pô, você quer me matar, ô viado? Você quer me matar de desejo, seu louco? Você tá me seduzindo, louco! Ô, seu louco, você veio aqui pra tentar seduzir ele pra ser co-co-co-co-co-co-te? Não, seduzir não, não. O que é isso? Como é que você descobriu? Porque eu também tinha pensado, Enzo, e você se prepare para conhecer o verdadeiro pei, 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 pei. É isso, gente. Não fala mais nada. Só me agarra. Vamos lá. Vamos começar. É isso que vocês querem? Então vocês podem me ter. Sou todo de vocês. Não, ô, ô, Ferdinando, calma aí, vamos, olha... É beijo triplo! Ei, Ferdinando! Ei, pô, a nossa ideia! Vocês iam fazer uma safadeza e ninguém ia falar nada comigo! Terezinha, não atrapalhe o meu trabalho de assessoria! Ajuda a gente, Ferdinando é agressivo. Calma, fica tranquilo. Sou agressivo, não é? Eu tô tentando ajudar vocês, seus babacas! Fica tranquilo. Tereza protege você. Vou dar uma chocolataca e irmã mal. Tereza! Tereza, Tereza, Tereza. Tereza, Tereza. Gente, somos bombeiros. Você tá me atrapalhando, Tereza, mas sabe o que que eu acho? Que a gente ganha muito mais se a gente se ajudar. Jabulani, você tem razão. Faz o seguinte, tu pega o de lá que eu pego o de cá e depois nós trocas. Aí eu vi vantagem, hein? Mentira. E um, dois, três, hein? O que que a gente fez? Calma, pera aí. Pelo amor de Deus, gente. Sai daí. Jabulani, você tá se aproveitando de mim? Eu quero todinho, Tereza. Agora eu quero todinho. Vai me dar todinho. Vai me dar todinho. Não me escapa, não. Vai me dar todinho, tereza.